Depois de cinco meses fechadas, as agências do INSS voltaram a funcionar, mas sem o atendimento presencial dos peritos médicos. De acordo com o INSS, em todo o Brasil, existem 600 mil processos à espera de perícia. Uma espera ainda sem data certa para acabar. Quem procurou as agências do INSS ao longo dessa semana não tem conseguido atendimento, mesmo com o aviso de retomada das atividades para o dia 14. Isso porque médicos e peritos da instituição se recusaram a voltar aos trabalhos, alegando falta de segurança e proteção contra a covid-19. Segundo a AMPE, Associação Nacional dos Peritos, uma inspeção foi realizada nas agências entre os dias 8 e 9 de setembro. Só que o resultado da vistoria ainda não estava pronto quando o órgão decidiu reabrir as portas. Abriu de forma precipitada, sim, as agências, porque eles não tinham dado das vistorias antes de determinar a abertura no dia 14. O presidente da associação ainda diz que os trabalhos por parte deles só retornam quando o INSS repassar a lista das agências vistoriadas e que a AMPE ainda possa fazer uma inspeção nesses locais. Do contrário, os atendimentos ainda devem permanecer suspensos. A perícia médica tem uma responsabilidade com a população e com o país, no sentido de não permitir que as agências do INSS virem bombas infecciosas de transmissão de covid por falta de organização interna do INSS e de sua estrutura. A perícia médica tem uma responsabilidade com a população interna do INSS e de sua estrutura. A perícia médica tem uma responsabilidade com a população interna do INSS e de sua estrutura.